É hora de perder o medo de trabalhar com 3D e começar a desenvolver os seus projetos. Bem-vindo ao curso de Cinema 4D. Vamos começar com assuntos necessários para você ter o melhor desempenho durante as aulas. E depois disso, você vai se familiarizar com a cara do Cinema 4D. Quando eu digo cara, eu quero dizer interface. Depois, você vai aprender sobre modelagem, que é o processo de construção de objetos 3D. A partir dos primitivos, cubos, cilindros, esferas e por aí vai. Então seguimos para splines, outra maneira de criar objetos 3D. E aí vamos adentrar em deformadores e fields, que são funções para alterar objetos de uma forma mais fácil. Logo depois, vamos para modelagem orgânica, que é a criação e modificação de objetos através de pontos, linhas e polígonos. Relaxa, que eu explico mais sobre isso no curso. Na sequência, entramos na melhor parte. Bom, pelo menos eu acho que é a melhor parte. É a animação, onde você vai aprender vários recursos e funções para criar animações no Cinema 4D. Você vai conhecer o MoGraph, um grupo de ferramentas que facilita a criação e animação de objetos. E claro, ainda vamos ver um pouco sobre dinâmica e simulação. Que é essa parte onde tem tecidos, gravidade, corpos rígidos e outras coisinhas. Aí entramos em iluminação, essencial para um bom resultado na parte final de qualquer projeto 3D. E juntinho com ela, você vai ver como aplicar cores e texturas nos objetos com o módulo de materiais e texturas. Eu poderia ter pensado em um nome menos óbvio. Nos últimos módulos, temos renderização para finalizar os nossos arquivos corretamente. E, uhum, eu ainda inseri um módulo especial para você conhecer mais sobre dois renderizadores incríveis. Octane Render e Redshift Render. Eu não vou falar sobre eles agora, mas se prepara. Esse curso é para você, amante do mundo 3D. Olha, e até rimou, hein? Mesmo que você não saiba absolutamente nada sobre o cinema 4D. Mas também, caso você até tenha algum conhecimento sobre ele. Mas quer se aprofundar, aprendendo o que é necessário para criar projetos 3D incríveis. O único requisito para fazer esse curso é ter o cinema 4D instalado no seu computador. Mas se você não tiver, tranquilo. Nas primeiras aulas, eu vou te mostrar como fazer esse processo. É coisa simples. Eu sei que você não vê a hora de começar os seus estudos. Então, clica no botão aqui do lado para garantir a sua vaga. E a gente se vê lá nas aulas do curso, hein? Valeu!